Dianelli, sacou Dianelli, bom saco do Dianelli Iovovic lá pra ponta, tá parado Toque na rede do bloqueio italiano Reclamação com o segundo ato, reclama ali o Anzani O Itália pediu o desafio Parece ali pela conversa que houve alguma infração Do lado da Sérvia Deixa eu ver se teve um toque na rede Teve um toque na rede, toque na rede Braço esquerdo ali no central, o Anzani Tocou na rede, não é ponto da Sérvia Peraí, eu gostaria de ver de novo, não sei se vai ser possível Mas eu fiquei com a impressão de que o Podrasto ali puxou a mão do Anzani Que louco, né? É, pra que ele encostasse na rede Ah, de novo aí, no outro ângulo De novo, de novo É isso que acontece É isso aí, olha só É isso que acontece É um tapa na mão ali Não pode fazer isso Então o sete está fechado Não, o Kovacic, olha só Não adianta reclamar não O sete pode Itália Então O gol ele volta o ponto Ele vai fechar o sete Vai dar o ponto pra Itália Vamos ver O que o Podrasto ali fez Não é permitido Ele simplesmente deu um tapa Na hora que eu nunca tinha visto isso Ele deu um ponto pra Sérvia Ele considerou o toque na rede Considerou o toque na rede 24 a 19